Música São Paulo paraquidismo tem uma galera preparada, E aí Yuri, tudo bem? Bora, nego! Como é que tá aí? Ansioso? Primeiro salto? Não, primeiro salto, bora! Isso daí! Entendeu o treinamento direitinho, Yuri? É o que interessa, bora lá, eu sou o Brisa, vou levar o Yuri a saltar de paraquedas na São Paulo paraquedismo, bora pra cima! Música 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 Caralho! São seis meus 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 meus, é isso? Música Música E aí, meu? Fala aí, como é que tá o café? Mano, a luz tá há mais quatro minutos, ó. Não, não. Puta que pau rio. Não, com nada. Olha o passaralho. Olha o passaralho. Tem que ver a gente acabou de chegar na metade da altura. Porra. Beleza? Vamos continuar comigo. Vamos ao meio. Bota, abraço. Ah, amigo. Vamos ao meio. E aí, meu? 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 E aí? E aí? E aí E aí? E aí? Tchau, tchau. E aí, conta aí, como é que foi? Melhor situação do mundo, eu não aguento, eu indico pra todo mundo, melhor terapia por lá nessa porra. Tranquilão? Tranquilão. Só que a melhor coisa, né? Parabéns pelo salto, foi o primeiro salto dele, foi 10, virado, valeu.